Olá meus amigos, tudo bem? Muito bom dia. A mensagem de hoje está em João 16, verso 33, que diz Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse texto mostra três coisas importantes. A primeira é quando Jesus fala assim, que ele quer dar a paz para o nosso coração. Jesus quer colocar paz no seu coração. Ele fala assim, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. É possível ter paz no mundo cheio de problemas, você sabia disso? É possível ter paz no meio da tempestade. A segunda parte do verso diz assim, no mundo tereis aflições. As aflições, os problemas, as decepções, as perdas, as mágoas, as feridas, os problemas familiares, a crise no casamento, o problema, quem sabe, financeiro ou material. Tudo isso faz parte das aflições que a gente tem nesse mundo por causa do pecado. E a terceira parte diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus passou por tudo que você passa e passou mais, muito mais. Ele sofreu mais do que você sofre. Quando ele fala assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, quer dizer, Jesus foi um vencedor para se tornar um exemplo para mim e para você. Quando ele fala assim, eu quero que você tenha paz, é porque é possível ter paz. É porque é possível ser uma pessoa abençoada, equilibrada, tranquila, mesmo no mundo cheio de aflições. Qual é o segredo? O segredo é ir a Jesus. Ele mesmo disse, vem a mim, vinde a mim. Com problemas, com lutas, com angústias, com lágrimas. Vem a mim, eu vos aliviarei. Estou falando para você que precisa dessa paz, desse alívio, dessa benção, dessa certeza da presença de Deus. Ele está do seu lado, ele ama você, ele tem um plano para você. Por isso, levante a cabeça, vá para o seu trabalho, vá para os seus estudos, vá para os seus compromissos. Entrega na mão de Deus, confia nele e ele vai fazer por você o que ninguém pode fazer. Deus te abençoe e um ótimo dia na presença de Deus. Amém.